Fala, galera! Vamos mostrar um breve vídeo da praia chamada Biscaia. Ela fica em Monsuaba, Angra dos Reis. É uma praia pequena, mas bem movimentada no verão e atrai famílias com crianças devido às suas águas calmas. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações. Giro com beira! 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 Giro com beira!